Vamos parar aqui o comentário, pastor eu tenho sonhado sempre com minha ex-namorada, no sonho ela parece querer aproximar-se de mim, porém algo impede dela se aproximar, o que pode ser? Um ótimo domingo, pode ser memória, porque você gostava da sua namorada, então pode ser memória, pode ser a memória, pode ser informações que você pegou dela e ela deixa informações com você e também pega informações de você. Quando a gente namora com uma pessoa, ela nunca sai de dentro da gente mais. Sabe o que é dunca? Dunca, dunca, dunca Dunca, dunca, dunca E dunque, dunque, dunca Nunca sai de dentro de nós Nunca sai É É Então assim, quando a gente namora com uma pessoa Ela nunca sai de dentro de nós Fica tudo na célula T Pode ser memória, pode ser um batismo Pode ser uma vontade de você Você gostava dela, então fica lembrando dela e sonhando Primeiro ponto É que na maioria dos casos É que você gostava e fica se lembrando Uma da gente se lembra Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem tanto valor Lará, lará, lará Lará Pastor Oi Pastor Oi Pastor Oi Pastor Oi, você me chama lá, tá falando Pastor 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 Eita, coisa linda Pastor É Pastor Olha Pastor Oi Pastor Oi, minha linda Minha linda Deus te abençoe Então pode ser saudade Saudade Né Pode ser memórias Pastor Oi Oi, oi, oi Pode ser saudade Pode ser memória Pode ser Informações na célula T Né Isso tudo pode fazer você sonhar novamente Né Sonhar com ela Vontade de voltar para ela Vontade de voltar para ela, né É Pode ser espírito, pastor É muito difícil Nesse caso, não Tem que ver como foi o sonho Como é o sonho Quais foram os tipos de sonho, né Que você teve com ela Mas se for simplesmente sonhar Pode ser uma coisa chamada mamora Memora A gente pensa que A gente se relaciona com as pessoas E acabou, acabou Não As pessoas permanecem para sempre dentro de nós É Quando amamos uma pessoa Ela é como uma planta Plantada em nosso coração Quando tentamos acabar Com este relacionamento É como se fosse Arrancando essa planta De dentro do nosso coração Mas sempre torna uma raiz dentro E essa raiz nos incomoda Por anos E anos E anos E anos É É a raiz do amor Ficou dentro É A raizinha do amor E foi Ficou uma pontinha lá dentro Foi mesmo? Foi Aí é comum, né É comum Isso não quer dizer revelação Que ela vai voltar ou não Tomara que volte Se você gostar dela, né Tomara que volte Mas é É Está ligado mais a essas Essas coisas aí Veja aí Sonhar com ex Pode ser batismo, pastor? Pode Batismo sexual Né Entendeu? A pessoa É Pode Pode ser batizado, né Aí Fica recebendo visitas Vou falar agora Sobre o mistério Do primeiro namorado, tá? Posso falar? Senhor Senhor Esse gato é tão sabido